Opa, opa gente, tudo bem? Eu acabei de voltar de um bloquinho, falaram que não tinha ninguém pra gravar, porque o pessoal tá curtindo o carnaval, então eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Então peraí, só mentir, eu vou ter que trabalhar, mano, segunda-feira de carnaval, eu vou te falar, eu não recebo pra isso não, posso deixar aqui? Pode? Ah, tá bom, vou ter que fazer alguma coisa. Bom, eu não separei nada, então eu vou ter que gravar aqui de improviso pra vocês. Então hoje eu vou aproveitar que o pessoal, meus grandes amigos, tá tudo no bloquinho, eu espero que vocês não estejam bebendo mais do que pode, e vou listar pra vocês jogos pra vocês jogarem que não necessariamente o Jeff iria listar pra vocês. Eu vou começar com um jogo que eu sei que o Antimatéria não iria te indicar, pelo menos eu acho que não, né? Mas eu te indico, e sim, eu vou falar de WWE 2K23, clubismo pra caramba. É um jogo divertido, é um jogo que você, se você tá aí passando seu carnaval em casa e tal, você quer uma diversão, você vai conseguir fazer uns combates legais, você vai conseguir fazer umas histórias, o jogo ele tem um late game muito bom, porque você consegue usar o modo universe, você consegue fazer bastante coisa pra deixar o seu jogo mais divertido e mais interessante. O jogo tá disponível em todas as plataformas, até nas antigas, e tem muita coisa pra fazer de verdade. Eu recomendo que vocês usem o Community Creations, porque tem bastante lutador lá, se você gosta de luta livre, né, assim como eu, vai ter bastante coisa pra você fazer por lá. Inclusive o WWE 2K24 tá quase aí. No dia 8 de março a gente recebe essa nova versão do WWE, e eu tô bem ansioso pra jogar, porque eu acho que vai ter umas melhorias muito legais. Vai ter review aqui também, obviamente. Deixa eu ver o que mais eu vou recomendar. Só jogo... Pô, não tem como eu chegar aqui e não recomendar pra vocês um EAFC, tá ligado? Não tem como. Pra mim, carnaval, futebol, samba, tudo tá combinado, tá ligado? Então, EAFC é um bom jogo pra você jogar. Chama uns amigos ou joga online, mas eu não recomendo você jogar online, tá? De verdade, eu não recomendo isso pra vocês. Mas se você quiser jogar online, saiba que eu vou estar te esperando pra te amassar no Ultimate Team, tá bom? É mentira, provavelmente eu vou tomar uma goleada. O próximo jogo que eu vou indicar pra vocês é um pouco mais sombrio, mas ele se chama Party Hard, que tá disponível pra você jogar de graça se você tiver a PSN. Esse jogo você é um cara que só quer dormir, o cara só quer tirar uma soneca, só que aí começa a ter uma festa ali onde ele tá. E aí ele começa a ficar muito puto por conta disso. E aí ele decide que é de bom tom ir lá e matar todo mundo. Sim, o seu jogo é simplesmente ir lá e matar todo mundo que tá numa festa sem ser percebido. Isso daqui é sensacional. É um jogo muito simples e também muito pequeno. Eu acho que em menos de duas horas você já vai zerar esse jogo, provavelmente. Mas é muito divertido. E também ele traz um grau de dificuldade, porque você tem que matar as pessoas e não ser percebido enquanto você tá matando as pessoas. Então isso é muito legal. Tirando que cada fase vai ficando mais difícil. Às vezes você vai ter um segurança da festa que vai estar de olho em você. Às vezes tem a polícia que tá no local. Então é bem divertido. Eu perdi muito tempo jogando esse jogo, de verdade. O próximo jogo que eu vou indicar é um jogo pra, se você está aí de casal, se você tá aí com a sua companheira, seu companheiro, ainda curtindo o feriado, não vai pra nenhum bloquinho. Eu tenho um jogo perfeito pra acabar com o seu relacionamento. Eu vou indicar o Moving Out, que é um jogo que, assim, todo mundo iria te indicar um jogo de casal. Iria falar do nosso querido, que eu esqueci o nome agora. Todo mundo iria indicar pra você o Overcooked, porque realmente é um jogo bom. Vocês vão ter ali uns diálogos acalorados, vamos dizer assim. Mas o Moving Out é um jogo mais legal ainda. A história é bem simples. Você abriu uma companhia de mudanças e você vai ter que fazer a mudança dos lugares. Só que aí que tá o problema. Às vezes você vai pegar um móvel que é muito pesado, às vezes você vai pegar um móvel que é muito difícil de colocar no caminhão. Então tudo isso vai ter que ser gerenciado ali, você com o seu parceiro, e um tempo, você tem um tempo pra fazer tudo isso. Geralmente é de 5 minutos, mais ou menos. No começo é bem fácil, aí no final você vai ter que ativar alguns cheats que tem lá, porque é impossível de passar. Tem o 1 e o 2, eu joguei o 1. O 2 eu não curti muito, eu achei meio mais do mesmo, até porque é um jogo de mudança. Mas só quem já fez uma mudança na vida sabe o quão difícil é você colocar tudo num caminhão. Então você fazer isso no videogame é muito legal. Eu tô só indicando jogos que estão fora do radar aí do mainstream, tá ligado? Uns jogos que, se você pode jogar tanto na PSN de graça, ou você pode jogar comprando eles num preço barato, tá ligado? Então eu sou, eu sou do povo. A pessoa que paga a PSN. Na extra? É o que eu assino e eu jogo? PCzista. Não vem falar comigo não, mano. Você tá no bloquinho, eu já falei, velho. Não fala comigo. Um outro jogo que eu vou indicar que também tá de graça na Plus é o Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. É um jogo que já é antigo, é um jogo que já, provavelmente, talvez se você tem, você já jogou, mas é um jogo que eu acho muito divertido pra passar o tempo. É um jogo que você vai conseguir, eu acho os jogos arcade assim, tipo que, cara, você só vai lá e só tem que fazer uma coisa e você pode perder e voltar e perder e voltar. Eu acho a coisa mais divertida do mundo. Às vezes, se eu tô esperando alguma coisa acontecer, tô esperando um render, tô esperando alguma coisa assim, eu só jogo um jogo assim pra desestressar. Porque você não precisa pensar muito. E se você perder, você joga de novo que tá tudo certo. Inclusive, tem a música do Charlie Brown nessa versão. E essa versão, obviamente, eu tô falando do remake, tá? Que saiu há uns dois anos, mais ou menos, atrás. Outro jogo que tá disponível na Plus também, um dos jogos que eu tenho mais horas jogado, é Oli Oli World. Ele tá disponível pra vários consoles e eu acho, se eu não me engano, ele tá pra PC também, tá? Tá pra PC também. É um jogo muito divertido. É aquele jogo que você só tem que... Ele é jogo de plataforma, padrão, que é aquela linha reta, que você só tem que ir de skate fazendo as paradas. É basicamente isso. Só que aí, obviamente, conforme as fases vão passando, você vai tendo um grau de dificuldade maior, de que você tem que fazer grind em alguns lugares, você tem que fazer umas manobras específicas, você tem que pular lugares específicos. Então vai tornando o jogo cada vez mais difícil. Eu vou ser bem sincero que eu não zerei esse jogo, porque chega no último mundo, é impossível de passar. E aí, se você não fez três estrelas em todos os outros mundos, você não vai ter estrela suficiente pra fazer o último mundo. Então, assim, é bem difícil. O jogo que acabou de sair, coisa fresca aí pra vocês, que é a versão da Sony, daquele jogo super famoso do Switch, que todo mundo acaba jogando esse jogo. O nosso querido Splatoon, que é um jogo sensacional, eu já joguei muito. É o Fon Stars, que tá disponível aí pra você, se você tem plus, vai lhe dar uma chance aí pra ele e dizer se é bom ou não. Comenta aqui, deixa nos comentários, porque eu ainda não joguei esse. Afinal, eu sou muito fã de Splatoon. Então eu não vou dar meu braço e torcer, pelo menos por agora. O último jogo que eu vou indicar aqui nessa lista pra você, pra, mano, pra você já chegar no ódio. Esse jogo do ódio também, pra você chegar na quinta-feira, poderia ser o FIFA. Mas um jogo pra você chegar, mano, no ódio na quinta-feira, que você vai ter que voltar a trabalhar, tudo volta ao normal. Então pra você já chegar daquele jeito, é o Mortal Kombat 1. O jogo, ele é bom, e ele traz, pra mim, o grande problema desse Mortal Kombat, é que, pra mim, é difícil pra caramba. Então eu tenho ódio, porque eu não consigo vencer os bagulhos. O jogo já tá disponível, você pode jogar, fez um barulho do caramba quando ele saiu, e é um jogo bem divertido. De verdade, eu tô bem ansioso com as próximas DLCs que vão vir, e eu acho que tem bastante coisa pra eles explorarem, e gostei que eles colocaram o John Cena no jogo. Então, eu acho legal. Nossa menção honrosa aqui vai pra Party Animals, que tá disponível de graça no Game Pass, pra você jogar. Também vou colocar uma outra menção honrosa aqui, se você gosta de jogos de gerenciamento, Series Skyline 2, tá disponível também no Game Pass, de graça, pra você jogar. Bom, então é isso, essas foram as nossas indicações pra você jogar durante o carnaval. Espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários se eu esqueci alguma, e obviamente se inscreve aqui no canal pra mais vídeos, beleza? No mais é isso, tamo junto, e tchau!